Ah, que hoje nós iremos enfrentar o Johnny três vezes, ou mais, o que é algo que eu absolutamente estou preocupado em fazer, mas a gente tem que fazer. Enfim, eu tô com quatro esmeraldas, temos um, dois... Dois Jones descobertos. Ah, eu acho que é aqui que tem um Johnny. Uh-oh, isso pode ser um problema, isso definitivamente pode ser um problema, mas paciência, não é para o Street Select que eu quero ir, absolutamente é para cá que eu quero ir. Ok, vamos lá, Jet Ski está equipado e agora vamos ver qual luta eu devo fazer. Ok, vamos começar aqui, isso aqui é a última, vamos não começar aqui, vamos, na verdade, uh, yeah, vamos, vamos começar. Ué, porque eu não consigo sair a partir daqui. Oh, porque eu tenho que cancelar, é claro. Uh, isso não vai longe o suficiente. Meu, que saco, seria legal se você pudesse simplesmente ir direto ali, mas não, a gente tem que utilizar o Aqua Blast. Mas, caso contrário, isso não vai ser bom o suficiente. Ah, esse é o Deep Typhoon, eu não estou interessado. Ok, Aqua Blast está aqui, bora lá. Uh, vamos que vamos, espero que seja suficiente. Oh, peraí, não, eu tenho que dar uma volta, porque é claro, não é o suficiente, mas eu posso ir a partir daqui. Ótimo, perfeito, vamos lá. Ah, tipo, o jogo coloca sempre um atalho pra você fazer o negócio direto, mas especificamente nas corridas contra o Johnny, isso não acontece. Gostaria de saber se isso foi uma decisão deliberada ou... Não, quer saber? Eu acho que não tem nenhum ou que faria muito sentido ou que eu poderia aceitar ali, mas tudo bem. Eu não estava olhando para a tela. Eu acho que todos podem compreender que eu não estava, de modo algum, olhando para a tela ali. E todos podem compreender que eu não estava olhando para a tela ali. Ok, tanto faz, vamos seguir... Vamos seguir em frente e vamos lá. Pelo menos isso não é uma quantidade de tempo muito grande aqui. Pra falar a verdade, isso aqui é uma rota bem grande para... Esse... Hovercraft aqui. As rotas que a gente normalmente toma não são tão grandes assim. E o jogo está começando a colocar uns inimigos um pouquinho mais complexos aqui. Hum, eu estava pensando que, tipo, semi carregar os seus tiros seria uma boa ideia, uma boa estratégia como funciona o Mega Man, mas... Bora lá. Vamos ver se agora com o meu Jet Ski melhorado isso aqui vai dar certo. E sim, faltam três esmeraldas, como eu imaginava. Eu não estou nem com o meu controle na mão. O que eu estou fazendo? Eu preciso de estar com o meu controle na mão. Isso é uma necessidade para ter sucesso. Não sei se isso... Oh, aquilo foi estúpido. Não sei se isso melhora. Ok. Não! Oh, pera aí. Está dando certo, apesar de tudo. E aí, qual é? Quer saber? Tanto faz. Eu tenho o boost infinito nesse momento. E isso é o que importa por enquanto. Ok. Meu boost meio que se foi. Mas eu permaneço seguindo. Eu acho que a melhor coisa a se fazer ali é, tipo... Hum... Ignorar as minas. Porque elas deixam você um pouquinho mais devagar. Isso... Eu acho que deixa suficientemente você atrasado. Oh, qual é? Eu só preciso de tão pouco. Ok. Boost adquirido. Será que eu alcanço o Johnny? Será que isso é o suficiente para alcançar? Não, não é. Ok, mas... Ok. Eu percebi uma coisa. Tipo, parece que ele tinha conseguido uma vantagem aqui bem maior do que a vantagem que ele costumava ter quando eu estava com o jet ski comum. Isso é uma fonte de preocupação. Com certeza. Com certeza. Ok. Isso foi atrapalhado, mas está valendo. Ok. Por que eu bati ali? Por que eu bati ali? Eu não entendo por que eu bati ali e eu não entendo por que eu já perdi tanto boost aqui. Hum... Ok. Eu tinha que ter desacelerado. Ele vai conseguir uma vantagem aqui. Ele está cada vez mais aumentando a sua vantagem. Mas se eu conseguir mais um boost, acredito que isso deve ser um sucesso. Oh... Ok, qual é? Velocidade máxima. Hum... Não, eu tenho que alcançar ele antes. Não adianta desse jeito. Não é o suficiente. Eu acho que o maior problema é no lugar que vocês já perceberam ali. Ok. Tudo bem. Honestamente, observando isso aqui, isso só faz eu pensar uma coisa. Tipo, em Ring Racers, existe a velocidade extra, portais de boost, que você pode pegar assim, que você... Aconteceu de novo. Simplesmente não deu certo. Eu não entendo por que não deu certo. E o meu boost ali foi tão curto... Meu... Eu não sei o que fazer aqui. Eu sinceramente não sei o que fazer aqui. Ok. Talvez eu consiga agora o boost um pouquinho mais cedo. Vamos ver se isso vai conseguir me salvar ou não. Ok. Agora com isso, a gente simplesmente dá um loop e o boost está adquirido. Não sei se eu tenho que constantemente ficar pegando anéis ou não para manter o boost. Isso é uma parte importante do elemento. Ok, ok. Vamos... Não foi o suficiente. Meu... Eu não quero ter que ficar farmando para fazer um segundo upgrade aqui do Jet Ski. Eu acho que vocês conseguem entender isso muito bem. Quer saber? Eu vou simplesmente começar utilizando o boost. Eu já estou bem mais perto dele agora e eu acho que isso pode ser o suficiente. Tipo, eu acho que o ideal aqui é, tipo, não fazer do jeito que eu fiz com dois boosts. Ok. Vocês viram o que aconteceu ali? Oh, eu estou na frente dele. Isso é potencialmente um problema. Ok. Aqui você... Yeah! Toda vez que você bate em alguma coisa, você perde velocidade. Exceto que o Johnny não perde velocidade ali. Ok. Isso é absolutamente uma situação de resetar. Mas eu aprendi algo importante aqui sobre a estratégia. Eu não estava sendo inteligente sobre a minha utilização do boost antes, mas agora eu potencialmente posso ser. Ok. Check this out. Agora a gente vai conseguir o boost. Então eu vou utilizar... Ok. Eu tenho que cair na água antes de eu ter a oportunidade. Eu não sei. Eu não sei o que fazer ali. Eu não sei o que fazer ali. Gostaria de saber o que fazer ali, mas eu não sei. Ok. Meu, olha o tempo que eu estou perdendo aqui, batendo as minas. Que é sacanagem que o Johnny não é afetado por isso. Ok. Talvez se eu não bater naquele lugar... Porque, olha, olha só essa situação. Menos que ideal. Que eu consigo o boost. Mas... Não é o suficiente. Ok. Eu não preciso do boost infinito. E... Oh! Eu simplesmente consigo manter... Oh! Ok. Você consegue manter o boost por bastante tempo ali. Os anéis te dão muito. Então dá para eu simplesmente sair segurando ali. Ok. Eu estou aprendendo alguns novos detalhes sobre como isso aqui funciona. E isso é importante. Meu, eu levei dano pra caramba ali a propósito. Não estava preparado para levar tanto dano ali, mas... Está valendo. Ok. Agora a gente faz isso. Evita. E simplesmente segue aqui de boa. Ok. Agora ele está utilizando o boost dele. Agora eu tenho que utilizar o meu. Enquanto eu caio fora pela lateral. E... Acredito que eu consigo... Alcançar ele agora. Ok. Não. Ah! Eu cheguei perto. Eu cheguei mais perto do que nunca dessa vez. Acredito que simplesmente se eu permanecer insistindo nessa estratégia, eu vou conseguir vencer. É difícil. Não há dúvida alguma sobre isso. E você tem que ser estratégico quanto ao seu uso de boost. Mas, no fim das contas, vai funcionar. Ainda não entendo. Oh, qual é? Oh, não! Isso foi terrível. Ok. Usando o boost aqui e fazendo isso, eu consegui... Uh... Sem... Não. Oh, oh! Ok. Dá pra você... Ah! Ok. Eu vou simplesmente aceitar isso aqui dessa maneira. E talvez eu consiga... Oh, qual é? Aquilo não era o suficiente. Não era. Mas agora eu posso simplesmente... Uh... Sair em boost infinito aqui. Tipo, quando você chega aqui... Os anéis mantêm o seu boost. Mas, ele conseguiu vantagem suficiente ali. Hum... Mas, será que dá pra eu ir pra frente e manter uma vantagem a corrida inteira? Eu não sei. Mas, é... Lembra que eu tinha dito sobre isso aqui ser realmente difícil? E é, verdade. Eu não precisava ter mantido o meu boost ali. Tipo... Enquanto ele está utilizando o boost, ele faz os anéis aparecerem ali. Ok. Muita calma nessa hora. Vamos fazer tudo funcionar. Ok. Simplesmente não funciona. Ali é sacanagem. Ok. Eu tento ficar um pouquinho atrás dele. Mantendo bastante... Ok. Aqui. Eu simplesmente atravesso. Uh... E é aquele momento... É o que acaba comigo. E eu não vou conseguir mais me recuperar a partir daqui. Tipo... Eu tenho que pelo menos conseguir... Pegar... Os boosts que ele deixa. Isso é a coisa mais importante aqui. O que... Não é fácil. Não é simples. Espera aí. Deixa eu chegar bem perto. Eu deveria ter feito... Utilizado o boost mais cedo. Não utilizei. Isso é um erro. Mas está valendo. E isso é o que importa. Ok. E é só conseguindo vantagens. Johnny realmente... Olha, eu não sei. Eu não compreendo. Eu realmente não entendo. Ok. Agora que eu vou simplesmente sair pela lateral. Ok. Não foi o boost suficiente. O que o jogo quer que você faça ali? O Johnny simplesmente me deixa completamente na poeira. Isso... Isso está parecendo realmente impossível. Isso está parecendo tão impossível que chega a ser um absurdo. Meu, eu tenho que entender aquela parte do boost que eu não consigo fazer. Aquilo também é... Oh, espera aí. Porque eu estava parado. E é uma boa pergunta. Por que eu estava parado? Ahn... Meu, o jogo podia pelo menos dizer exatamente em quanto tempo o Johnny conseguiu concluir isso. Isso é... Sei lá. Informação importante para isso aqui. Ok. Eu simplesmente vou me segurar aqui perto. Ok. Utilizar o boost ali é uma boa ideia. No entanto, porque caso contrário, não dá certo. Ok. Ah, espera aí. Ahn... Meio difícil você... Ok. Você tem que basicamente imediatamente segurar... Ok. Ele completamente me deixa na poeira ali. Gostaria de entender o que fazer. Gostaria de entender o que fazer. E se eu... Hum... Dá para ultrapassar ele, mas... Será que eu quero ultrapassar ele? E assim... A coisa óbvia é que você não deve utilizar o boost. Deve simplesmente sair deseando. O boost aumenta a sua hitbox. E com a sua hitbox maior, naturalmente... Eu vou para o lado errado, estou atingido. Ok. Boost infinito. A partir de agora. E ok, eu vou para o lado. O boost infinito durou tão pouco ali. Eu não entendo o que fazer para manter o boost por muito tempo ali. Se eu entendesse, isso seria ótimo. Toda vez que você é atingido, você perde tanta velocidade aqui. Que chega a ser um... Completo absurdo. Mas não, vou insistir nisso aqui neste momento. Eu estava preparado para terminar o jogo hoje. Eu estava preparado para terminar o jogo hoje. Mas talvez isso aqui seja um episódio de jet ski. Completamente. Oh, qual é? Ali é basicamente o momento que o meu boost estava preparado. Então tudo vai para o saco e eu perco exatamente ali tudo. Ah, quer saber? Quando eu chego ali, eu já estou com o boost no máximo. Então eu posso ser um pouquinho mais inteligente. E eu não entendi ainda completamente como é que essa mecânica funciona. E isso é um problema. Ok? Isso é bom. Isso permanece bom. E agora isso aqui mais uma vez. E isso é o suficiente para o boost infinito. Ok. Vá para a baixa da égua, Johnny. E agora eu sou profundamente ultrapassado por ele. Oh, qual é? Eu quase consegui manter ali. Mas tipo, assim que ele começa o boost dele ali, eu já perco as oportunidades. E a partir daqui é limpo. Completamente. Você simplesmente seguir em frente. Então tem algo errado na minha estratégia que eu não completamente compreendo. Assim que eu conseguir compreender e compensar, vai ser o sucesso. Ok. O erro da minha estratégia é que eu não estou simplesmente fazendo grinding. Que é o que o jogo quer que eu faça. Isso foi péssimo. Ok, mas... Sim, a gente vai ali atrás. Meu, como ele consegue passar por isso aqui tão bem? Eu não sei. Mas o boost está aqui. E talvez eu consiga manter isso aqui até o fim. Oh! Sucesso! Ok. Isso está tão perto de ser um sucesso. Ok, vamos lá. Vamos lá, até o fim. Até o fim. Trilha de anéis. Até o fim. É difícil, mas não é impossível. Ou não? Qual é? Ok, talvez seja impossível. Vocês viram aquilo completamente absurdo. Eu acho que eu tenho que deixar ele me ultrapassar ali. Eu acho que é isso que eu preciso fazer. Eu tenho que deixar ele me ultrapassar para eu poder ultrapassar ele de novo. Eu estou interpretando corretamente o que é exigido de mim ali, porque realmente parece... Ih, ali não funciona. Simplesmente não funciona. Ok. Utilizar boost quando ele está parado é o ideal. Mas tipo... A hitbox do Sonic não é muito clara. Ela realmente não é muito clara. Meu, imagina se eu estivesse fazendo o Special Stage 7. Que é o que parece que eu deveria fazer ali. Pois é, né? Isso não funcionaria direito. Ok. Vou fazendo tudo direito. E agora o boost infinito. Ok. Atinge ele, mas deixa ele passar. Ok. Ele causa tanto dano em você com o boost que chega a ser um absurdo. Ok. Tem o boost agora. Vamos aguardar ele parar. Ok. E a gente vai seguindo. Ok. E agora a gente... Oh, qual é? Ah! Ali eu tenho que ficar um pouquinho mais devagar. Aí depois começar a vantagem. Pegar boost infinito e começar a vantagem. Ok. Tudo bem. Eu compreendo a missão. Só é complicada a execução. Mas com base na teimosia. Eu acho que eu consigo fazer isso. Perto das esmeraldas de essa ritual card. Isso aqui não será nada. Ok. Tudo bem. Eu aceito. Eu aceito. Será que eu aceito? Não. Olha. É sacanagem que o boost deixe você devagar. Porque objetivamente, isso é o que acontece. O boost te deixa devagar. E a única maneira de você atacar alguém aqui é através do boost. Então, ok. Vamos ver se eu consigo alcançar ele. Eu acho que eu perdi tempo demais. Mas, sei lá. Talvez ele não tenha tanto boost assim. Não. Mas passou super perto. Passou super perto. Ok. Vamos lá. Eu vou insistir. Eu vou teimar. Eu cheguei extremamente perto. Então, eu sou capaz de conseguir mais uma vez. Aquilo foi ruim. Bom, para falar a verdade. Será que aquilo foi ruim? Eu não sei realmente afirmar se isso foi tão ruim ou não. Só dizendo. Olha só. Olha só eu aqui. Já atrás dele. Oh. A gente tem menos clareza que os estágios especiais de Sonic Rush. Só dizendo. Ok. Eu tenho uma quantidade alta de boost ali. E ao perder velocidade, eu sei. Meu, esses mísseis. Qual eu estou tão próximo. Ok. E aquilo foi o suficiente. Não sei se era uma boa ideia pegar a rampa. Mas... Ele está tão longe. Se eu pudesse, sei lá, talvez ignorar os inimigos ali. E... Eu vou te dar uma boa ideia. Meu, lá em cima. Está tão perto. Está tão perto um do outro. Ok. É aquela parte central. Tipo... Se eu conseguir passar daquele lugar que tem um monte de minas, sem boost, sem bater em nada, eu venço. Mas, ok. A hitbox de algumas dessas minas é extremamente confusa. De uma maneira que eu não realmente compreendo. Ok. Sabe uma coisa que eu estou percebendo também? Isso está começando a cansar o meu pulso realmente rápido de uma maneira irritante. O problema é que quando você chega perto do Johnny, ele começa a lançar minas e etc. E... Isso é um problema. Isso é certamente um problema que eu não sei se eu consigo... Oh, não. Resolver. Ok. Vamos ver se... Oh, peraí. Mais alguns anéis. E boost infinito. Qual é? Boost. Ok. Talvez agora isso seja o suficiente. Talvez isso seja o suficiente. Talvez. Porque eu estou simplesmente mandando ver. Eu estou alcançando. Eu estou alcançando ele. Cada vez mais. Eu atingi ele. Ok. O boost está indo. Oh! Oh! A estratégia funcionou! A estratégia funcionou. Peraí. Aquela era a última esmeralda? Ok. Eu pensei que não seria. Mas eu acho que acabou sendo. Ok. Tanto faz. Tanto faz. Próximo! E agora nós temos que enfrentar o Johnny. Aqui. O que... Ok. Posso simplesmente chegar aqui de jet ski. De boa. Talvez isso aqui seja mais fácil, afinal. Talvez isso aqui seja mais fácil. Ok. Vamos ver isso aqui. A rota... É certamente uma rota que parece amigável. O que é legal. E eu quero saber. Eu acho que aquela parte das minas era realmente a parte mais difícil. Então, isso faz tudo funcionar realmente bem. Ok. Estou com o boost finito. A gente simplesmente segue. E pronto. Ok. Para cima. E a gente simplesmente segue isso aqui. Eu acho que é basicamente a mesma rota que eu tinha tomado da última vez aqui. Completamente tranquila. Eu sei que eu desisti cedo quando eu fiz isso aqui da última vez. Mas eu acho que não vai ter motivo de desistir cedo aqui dessa vez. Só com um upgrade. Ok. Vamos lá. Aquela foi a sétima. Espero que a sexta não seja mais difícil. Eu suspeito que a possibilidade existe. Levando tudo em consideração. Mas eu estou melhor no videogame. Então... Ok. Ali não havia nada que eu pudesse ter feito. E eu estou na poeira. Mas parece que ele está mais devagar para mim. O que é bom. Ok. Vou simplesmente seguir aqui. Oh, não. Estou na poeira de novo. Será que eu tenho que simplesmente ficar dependendo do boost dele o tempo inteiro? Parece que tem um pouquinho de rubber banding reverso aqui. Mas não sei se eu posso depender dele. Oh, peraí. Talvez... Yeah, yeah, yeah. Olha só para ele. Potencial rubber banding reverso. Se eu simplesmente começar a acelerar... Ele foi atingido. E agora... Boost para sempre. Ok. Eu tenho o boost suficiente. Eu deveria ter começado antes. Eu deveria ter começado o boost antes. Eu estava fazendo a coisa correta. Ok. Isso aqui vai ser mais fácil. Isso aqui vai ser mais fácil. Pode ser que eu tenha... Tido um pouquinho de sorte com a RNG ali. Talvez... Foi muita sorte com a RNG ali. Mas eu não posso realmente afirmar. Eu tinha que ter ido para o lado ali. Ok. Simplesmente ter sido atingido por aquelas minas. Não foi inteligente. Eu pensei que eu tivesse que ir ali pelo meio. Eu não tinha que ter ido ali pelo meio. Ok. Ow! De fato. Ok. Vamos. Seguindo aqui. Para a esquerda. Pera aí. Pera aí. Não. Tenho que utilizar o boost ali por um instante para passar. Eu acho que isso vai acabar valendo a pena. Mas é. Aquilo basicamente é uma lombada no meio do caminho. O que não parece algo bom para mim. Eu não percebi. Tipo, se é atingido, diminui a quantidade de boost que você tem. Deixe isso agora. Oh! Ok. Eu não fui atingido ali. Isso já foi tremendo. E ele está indo bem devagar sem... Oh! Não! Se é atingido por aquele tubarão ali... Ok. Eu estou pegando o lugar. Só não seja atingido enquanto você está pegando velocidade. Ok. Ele desacelerou. Simplesmente está jogando minas. Mas a situação não é ideal. Não! Eu tinha conseguido passar de boa da última vez. Ok. Boost infinito. É só boost infinito. Assim que... Ok. Começar o boost a partir daqui foi a minha decisão. Foi uma boa decisão. Foi uma má decisão. Não sei, mas foi uma decisão. Ok. Tão fácil. Tão extremamente fácil comparado a outra esmeralda que chega a ser um absurdo. Eu acho que é tecnicamente possível você conseguir aquilo sem você conseguir o upgrade de Jet Ski. Mas... Pois é. Tecnicamente possível simplesmente significa tecnicamente possível. Ok. Agora, se eu não me engano, tem um Johnny ali. Então, vamos lá. Espero que eu não tenha que fazer nada subterrâneo. Porque eu super não estou afim de fazer algo estilo Elite Beat Agents aqui. Porque eu nunca estou afim de fazer algo estilo Elite Beat Agents em qualquer lugar. Então, talvez eu consiga escapar. Mas... Sem garantias. Legal que o jogo, tipo, basicamente mantém as curvas que você faz ali. O que, sei lá, é simplesmente algo um pouquinho impressionante. Realmente não deveria ser impressionante, mas... Yeah. Propósito, eu cheguei a mencionar que, tipo, esse jogo só tem essa gimmick de barcos aqui por causa de Wind Waker. Porque, sim. Tipo, eu já falei isso antes, mas vou repetir. Tem uma quantidade absurda de jogos do Sonic que simplesmente pegam gimmicks de algum jogo de Zelda. Eu estou surpreso que ainda não tem nenhum jogo do Sonic no qual ele fica em miniatura. Só dizendo. Como é que isso nunca aconteceu até agora? Como é que isso nunca aconteceu até agora? Hum... Tá algo fascinante. E, honestamente, a coisa real aqui da dificuldade dos duelos contra o Johnny é que você tem que entender que você pode simplesmente manipular a inteligência artificial dele. Simplesmente não utilize o boost até o momento específico e é assim que você vence. Ó, qual é? Eu acho que aqui é a hora de simplesmente sair utilizando... Ok. Vamos lá. Vamos lá. Yeah, ok. Eu consigo... Atingir ele! Sonic, atinge! Era pra eu ter começado a utilizar o boost um pouquinho mais cedo. Yeah, mas eu acho que isso aqui é exatamente a primeira... Uh, isso foi realmente estúpido. A primeira parede que você encontra aqui nesse jogo. Essa esmeralda a ser coletada aqui. Mas, ok. Vamos... Vamos ficar com calma aqui. E isso vai dar certo. Então, meus... Tipo, isso tudo é, de certa maneira, mais relaxado do que pegar as esmeraldas no Sonic Rush original. De algum modo, isso aqui é mais relaxado, apesar de tudo. Ok. Se você simplesmente parar ali, você perde tanta velocidade. Ok. Vou simplesmente começar a partir de agora. Isso foi a coisa correta a se fazer. Será que foi? Não. Eu comecei cedo demais. E eu fui ultrapassado basicamente a um nível comparado. Eu acho que eu tinha que ter olhado pra tela de cima ali e pegado uma noção um pouquinho melhor de onde eu devo começar isso. Mas, tipo, eu tô simplesmente olhando pra tela de baixo aqui. Ok. Não seja pego quando você tiver que fazer o zigue-zague. Essa é a lição que eu estou entendendo aqui. Ok. Tá tudo ok. E aqui a gente irá fazer logo o zigue-zague. Ok. Eu acho que isso aqui foi um bom zigue-zague. Ok. E é, ele simplesmente utilizou um boost temporário. Agora vai. Sai pra lá, Johnny. Sai pra lá. Uh, ainda bem que ele não consegue causar dano pra gente enquanto ambos estamos fazendo boost. Ainda bem. Mas, no fim disso tudo, nós conseguimos todas as esmeraldas do caos. E eu vou deixar o resto das Soul Emeralds pro próximo episódio, no qual eu terminarei o jogo. Porque não é nada realmente hype como isso aqui. E eu vou deixar o resto aqui.